Olha só que delícia, olha, doce de abóbora, olha só que delícia, quentinho, fresquinho, olha que delícia. Hum, isso é para te deixar com água na boca. Vai lá no meu canal, se inscreve, para você não perder nenhuma dica. Olha só, o aroma aqui está maravilhoso, hein? Hum, que delícia.